Oi gente, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos fazer um arrume-se comigo para o Reveillon. Vamos passar a virada de anos juntas, quero fazer um rebuquinho bem top. Tô até pensando em usar essa máscara aqui, amores, ó. Essa aqui, no meu rosto. E aproveitar ainda pra fazer um videozinho lá pro Instagram, então se você não me segue, me segue lá. Que esse video editadinho vai lá pro Instagram, tá bom? Então vamos parar do blá 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 e vamos fazer um rebuquinho. Eu vou colocar a minha roupa, que é aquela dali que eu vou mostrar pra vocês. Comprei essa calça e já tem essa blusa, então vou usar essa roupa. Coloquei minha roupa, gente. Olha esse lookinho. Ela tem outra experiência aqui, tá? Eu dobrei a barra da calça, estava em dúvida se eu dobrava ou não. E meu saltinho, maravilhoso, que eu tô usando muito. É esse look. Prendi aqui, gente, o meu cabelo. E vou começar a make cuidando da minha pele. Eu vou usar essa máscara. Sobrancelhas, como sempre faço, amores. Enquanto isso, vai sacando a minha pele. E, gente, é muito... Eu vou delimitar a sobrancelha agora. Vou usar esse corretivo aqui pra delimitar a sobrancelha. Vou fazer agora, amores, um esfumadinho marrom. E eu tô achando muito engraçado a minha cara assim. Já tô começando a não falar mais direitinho, mas, ó. Vou começar com o meu próprio batom. E eu vou dar uns pinguinhos nele aqui. E aí eu vou esfumar. Sumando esse batom, vou vim com essa sombrinha aqui. E vou terminar de esfumar aqui. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. E aí eu vou esfumar. Vou fazer agora, amores, um caddy crease. E eu vou usar o mesmo... O mesmo corretivo. Ele é meio amarelo, tá? Ele não é do tom da minha pele. Fiz um caddy crease, gente. Eu vou usar isso aqui, ó. Já fiz um pontinho de luz, gente. Agora eu vou fazer só um delineado. Vou colocar os cílios e já volto com os cílios colocados pra gente. E arrancar essa máscara, que já vai dar o tempo. Gente, já secou e agora a gente vai tirar. E tem jeito pra começar das extremidades de baixo. Vou olhar pra cá, por conta do espelho. Vou tirar o resto e vou voltar aqui com vocês, tá? Veio um pouquinho, mas arranquei tudo. Agora eu vou dar uma limpadinha. A pele é limpa e hidratada. Agora eu vou começar usando o corretivo da Ruby. Gente, já passou esse tanto, tanto corretivo. Eu não sou nem louca de fazer isso com a base. Vou passar um pouquinho de base aqui. E só vou espalhando. Estou queimadinha. Vou trazer um pouquinho da base aqui pro pescoço. Vou falar essa pele. Fazer um contorninho. Um contorninho com pó. Se ela vem pra durar bastante. Vou fazer a parte aqui debaixo dos meus olhos. Que eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço, gente. Mas esse é o seguinte que eu não esqueci. Estou fazendo vocês aqui com um pouquinho de preto e um pouquinho de marrom. Passando o blush, gente. Vou passar o iluminador e volto pra passar o batom com vocês. Logo, eu vou usar esse batom que eu sempre uso pra tudo. Estou pronta. Apreitando em um lugar. Só pra mim. Ah, eu nem falei pra vocês. Mas as picadas fiz hoje em tarde. É só um presinho aqui do lado. E está pronta. É isso, amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A make ficou pronta. Meu cabelo também. E meu look que eu já mostrei pra vocês. Beijão. E até os próximos vídeos. Que é mais um ano que se inicia. Obrigada por tudo desse ano. Eu esperava mais... Eu esperava gostar mais vezes esse ano, sabe? Mas os que eu gostei, eu sei que eu dei o meu melhor. E eu espero realmente gostar mais de 2019. Então, obrigada por você que participou do 2018. Pelos inscritos que chegaram agora. Obrigada a todos. E é isso, amores. Bom 2019 pra vocês. Feliz ano novo. Que vai ser ainda mais tarde. Mas feliz ano novo. Beijão.